Um sorveteiro foi encontrado morto no quintal de uma casa em Três Corações A polícia chegou até o local depois de denúncias A vítima teria sido assassinada depois de uma discussão Vamos ver a reportagem da Sara Miller, balança aí William Francisco Vicente, de 30 anos, foi encontrado morto numa casa abandonada no centro de Três Corações, no sul de Minas O caso foi na tarde da última sexta-feira William era conhecido na cidade, o homem era vendedor de picolés mas também levava vida em situação de rua Uma denúncia levou os policiais até o local onde o corpo de William estava O homem já estava sem vida e apresentava um corte no pescoço O corpo dele estava coberto por um matagal Segundo os militares, o vendedor era usuário de drogas e isso teria motivado o assassinato Testemunhas contaram aos policiais que ouviram gritos vindos da casa e em seguida teriam visto dois homens fugindo do local A polícia militar fez buscas na cidade e encontrou os suspeitos que confessaram o crime Um dos homens contou aos policiais que os três faziam uso de bebidas alcoólicas quando o William teria chamado um dos rapazes de X9 O colega não teria gostado e começou a brigar com o William Ele então esfaqueou o vendedor de picolés no pescoço e fugiu Os homens já tinham passagens pela polícia, eles foram detidos e levados para a penitenciária de Três Corações Nas redes sociais, moradores da cidade que conheciam o William lamentaram a morte do homem Nos comentários de uma publicação, algumas pessoas escreveram que o vendedor sonhava em mudar de vida Nos depoimentos, moradores contam que o William pretendia alugar uma casa e buscava ajuda na igreja para sair do vício em drogas William foi sepultado no cemitério municipal de Três Corações E a vida continuando, o cara foi assassinado após uma discussão Tristeza para amigos, familiares, conhecidos Se virava trabalhando como sorveteiro Infelizmente, mais uma vida que se vai